Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones aqui no seu Motorola Razr 50 Deixando bem claro que esse daqui não é o Motorola Razr 50, só que o processo que eu faço nesse celular é o mesmo processo que você vai fazer no seu Razr 50, beleza? Primeiro passo, vai em um lugar do seu celular onde não tenha nada, a tela vazia assim, clica e segura Clica em configurações da tela inicial, vai em layout da tela inicial e aqui você escolhe o tamanho dos ícones Eu vou colocar 2x2 aqui e clicar em salvar, só para vocês verem o tamanho dos ícones que eles ficam aqui, super grandes Vou clicar aqui no meio, configurações da tela inicial, clico aqui e vou voltar aqui para o tamanho padrão Vocês podem escolher aqui o tamanho dos ícones, aqui é o mais pequeno, então vou deixar aqui no padrão, salvar E basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei por favor não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo E se for possível